Meus amigos, minhas amigas, a mão de Deus, a mão de Deus, se vira isso, o que é que tu tá falando? Veja bem, se não houvesse um atraso no recolhimento do lixo, que meia hora a mais, meia hora a menos, não é nem atraso, né? É normal num recolhimento de lixo. Um catador de reciclagem ia passando e viu um tambor cheio de lixo. E ele viu algo que seria uma carne, um galeto, palavras dele. E ele pegou esse saco, assim, não é, maciçozinho, quando ele olhou era um bebê. Com dez minutos passa o carro do lixo, mas aí já não recolheu o lixo. E se desvendou uma das tramas mais macabras do que eu conheço nesses meus 34 anos de área policial, de repórter policial. Um casal de jovens, alunos do curso de medicina, jogaram o bebê lá. Rapaz, meus amigos, é de não acreditar, né? Aí o bebê faz um ano que está lá, no ML. E fazer o que agora? Porque foi reconhecido. Ninguém da família quer o garoto, o bebê, para sepultar. Até isso, porque, veja... Eu estou aqui na sede do IPC para trazer informações sobre esse caso, como eu já disse, um caso de repercussão aqui na Paraíba inteira, que hoje completa um ano, né? Um ano que esse corpo do bebê foi encontrado dentro de uma caixa de sapatos no bairro de Intermares, em Cabedelo, aqui na Grande João Pessoa. E de lá para cá, muitas novidades no caso, a polícia investigando do lado, o trabalho do IPC também aqui do outro, inclusive, emitindo o laudo, confirmando que o bebê nasceu, ou seja, ele respirou, ele nasceu com vida e morreu por asfixia. Essa causa da asfixia ainda não se sabe, né? A gente ainda segue aguardando o procedimento investigativo da polícia até para identificar o que causou a morte por asfixia do bebê. O bebê do sexo masculino, nasceu como menino e, infelizmente, morreu, né? Morreu após nascer. De lá para cá, como eu já disse, todo um processo investigativo, né? Apurando informações sobre os genitores, os pais, eram dois jovens, na época com 22 e outro com 21. Eles alegaram que não estavam sabendo da gravidez, descobriram no início de março do ano passado, e aí ela disse que não tinha sintomas e que sofreu um aborto. Só que aí teve esse exame, como eu já disse, que conseguiu esse laudo emitido aqui pelo IPC, confirmado que o bebê tinha nascido com vida. E a gente continua aqui trazendo essas informações, porque eles foram indiciados, seguem aguardando o processo em liberdade, só que um ano depois, o bebê, o corpo do bebê, ainda está aqui na sede do IPC. Todos os procedimentos relacionados ao Instituto Polícia Científica já foram concluídos. Nós realizamos todos os exames à época, mas o corpo foi mantido aqui por uma questão, por se tratar de uma questão criminosa, então poderia ser solicitado nova perícia, novo exame. Então, aguardamos aqui essas novas solicitações, que não ocorreram, e também nós não recebemos a retirada, né? O familiar não compareceu para a retirada do corpo. Então, não acontecendo isso, nós vamos providenciar o septamento, a inumação do corpo. Nesse caso, vai haver uma intimação através das forças de segurança, nisso? A delegada que presidiu o inquérito, ela vai fazer essa intimação formal à família, para que faça o comparecimento. Não acontecendo esse comparecimento, o Estado vai providenciar essa inumação. Nesse caso, doutora, esse quadro se enquadra, essa situação se enquadra em quê? Porque o bebê não tem nome, nem os familiares viram buscar. Como é que a gente pode trazer a informação para o pessoal que está em casa e entender esse procedimento aqui do IPC? Nós temos, né, corpos, acontece de terem corpos não identificados, ou não reclamados. Nesse caso, ele foi identificado, o grau de parentesco, foi feito o exame de DNA, então ele não é considerado um corpo não identificado. Porém, não tivemos a retirada, né, o comparecimento de algum parente para retirar esse corpo. E aí, vamos aguardar mais esse período, né, após essa intimação. Não acontecendo, nós vamos providenciar em uma ação. Nesse caso, através do governo do Estado, através daqui do IPC, acontece o sepultamento, então? Exato. Ele está na custódia do Estado, então, não havendo retirada, o Estado que providencia. Esse exame, eu até falei agora há pouco, esses laudos foram todos já concluídos, né, o laudo, inclusive, comprovando a causa da morte, a asfixia, isso mesmo, já foi tudo finalizado. Já a época do fato, já foram todos finalizados. Olha só, isso é o pai da criança, viu? Quero fazer isso com o próprio filho, hein? E com os outros. Vai queimar no fogo dos infernos. Pai! Vai! Vinde a minha criancinha, né? Um bebê. O que é que esse bebê fez para merecer isso, hein? Vai pagar. Aliás, estão indiciados, né, por homicídio. Duplamente qualificado. Olha o tambor de lixo que eu falei. Dez minutos, se não houvesse o atraso, esse crime estaria insolúvel. Porque esse tambor seria arremessado dentro do tambor basculante. Aquele giratório, pronto. Triturou, acabou. E ele descobriu o que mais nunca. E aí E aí E aí